É possível viver com membrana epirretiniana o resto da vida? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Evitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal, deixar comentários e também compartilhar este vídeo com alguma pessoa que tenha problema oftalmológico. Assim você nos ajuda a difundir o canal e todo o conhecimento nos mais de 300 vídeos que nós já publicamos. No dia de hoje, como é de costume, nós vamos aproveitar uma pergunta muito inteligente feita por um seguidor que questiona se é possível a pessoa conviver com a membrana epirretiniana. Nós já temos outros vídeos no canal sobre este assunto e lá nós discutimos até quando que está ou não indicada a cirurgia para a membrana epirretiniana. Membrana epirretiniana é uma alteração relativamente comum da retina e se caracteriza pela formação exatamente de uma membrana, ou seja, uma peliculazinha bem fininha na superfície da retina. O próprio nome vem disso, epi que está acima. É uma membrana que se forma e fica grudada acima da retina. E ela geralmente se desenvolve a partir de um descolamento do vítreo. O vítreo é a gelatina que nós temos na parte interna do olho e quando nós nascemos ela fica bem grudada na retina. Mas com o passar do tempo, esta gelatina que é o vítreo vai se soltando até que chega um momento em que ela fica praticamente toda solta dentro do olho. E é isso que nós chamamos de descolamento do vítreo posterior. Esse descolamento do vítreo está muito associado àquele sintoma das moscas volantes. Então quando surgem moscas volantes é interessante, é importante fazer uma revisão com o oftalmologista para ver se foi apenas um descolamento do vítreo, se é alguma outra alteração ou se está realmente dando alguma alteração na retina, como por exemplo até um descolamento de retina, que muitas vezes pode vir após o descolamento do vítreo. Mas hoje nós não vamos falar sobre o descolamento de retina, nós vamos falar sobre a membrana epiretiniana, que é outra doença. Diferentemente do descolamento de retina, que muitas vezes vem logo após o descolamento do vítreo, a membrana epiretiniana costuma se formar aos pouquinhos. E na verdade, a grande maioria dos pacientes que apresentam a membrana epiretiniana não apresentam uma grande alteração da visão por causa desta doença. A membrana epiretiniana é costumeiramente dividida em três estágios, o estágio zero, o estágio um e o estágio dois. O estágio zero, que é o estágio inicial, também é chamado de celofane macular, porque muda um pouquinho o brilho da retina como se tivesse um papel celofane grudado em cima. E muitas vezes este estágio inicial nem causa qualquer alteração à visão da pessoa e acaba sendo descoberto em uma consulta de rotina ou às vezes quando a pessoa vai fazer um exame como o OCT, que é a tomografia de coerência óptica, porque aí lá aparece a retina com muito aumento e às vezes alguma membrana que nem fica perceptível durante o exame oftalmológico acaba aparecendo então no exame do OCT. E existem alguns estudos mostrando que a porcentagem de pessoas que vão precisar de cirurgia por causa da membrana epiretiniana é em torno de 10%. Ou seja, 10% das membranas epiretinianas podem progredir do estágio zero para o um e para o dois, que é quando existe então uma grande distorção da retina e essa distorção costuma deixar a visão embaçada, às vezes muda o tamanho dos objetos. E o sintoma mais comum da membrana epiretiniana é a metamorfopsia, que é a distorção da imagem. Ou seja, quando nós olhamos para uma linha reta, ela acaba apresentando ondulações e isso atrapalha muito a visão. Então se por acaso o paciente chegar em um estado onde a visão realmente está muito prejudicada pela membrana, está sim indicada a cirurgia de vitrectomia, que é aquela cirurgia onde nós removemos o vítreo e também com uma pinça muito delicada nós vamos então remover a membrana epiretiniana. Então se apenas 10% em média dos pacientes vão precisar da cirurgia para a membrana, quer dizer que 90% das pessoas que têm membrana epiretiniana não vão ir para a cirurgia, ou seja, vão sim conviver com a membrana epiretiniana, em muitos casos sem ter sintomas ou às vezes tendo sim algum tipo de sintoma que pode atrapalhar um pouco com a visão, mas talvez não atrapalhe o suficiente para ser necessária a cirurgia. Às vezes uma pequena distorçãozinha, algum embaçamentozinho, mas com o qual a pessoa geralmente consegue viver de forma normal. Então resumindo, é possível sim viver a vida toda com membrana epiretiniana e a cirurgia vai estar indicada no momento em que a membrana estiver realmente prejudicando a visão da pessoa. Se você tiver mais alguma dúvida dúvida sobre este ou algum outro assunto da oftalmologia, por favor deixe um comentário. Não esqueça também de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retino e Vitrio.